Moradores de quatro ruas do bairro de Peixinhos, em Olinda, estão com medo de perder as casas. É que, segundo os moradores, uma equipe da SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras, esteve no local e demarcou cerca de 40 casas que seriam demolidas para a construção de uma avenida na área. Veja aqui. Os profissionais demarcaram a frente das casas e, em seguida, realizaram a medição. Depois, eles foram embora sem dar muitos detalhes para os moradores. Foi há duas semanas que a equipe da Companhia Estadual de Habitação e Obras surpreendeu os moradores. Um deles, seu Marcos, que mora há 53 anos no local, resolveu ir até a sede da SEAB para conversar com uma funcionária e entender o que estava acontecendo. Não entregaram nenhum laudo. A única coisa que ele chegou, chegou com formulário para os moradores assinar e não disseram o que era. Teve morador que assinou, o que eu acho que é errado, né? Que não podia assinar, mas não deixaram papel nenhum, não deixaram nenhum documento. Agora está aí a ameaça de derrubar nossas casas. Era o prazo, falaram alguma coisa. O senhor que esteve na SEAB chegou a conversar com a representante. Ela falou alguma coisa? Cheguei a falar com ela. Ela disse que ia mandar o laudo e oferecer um valor. Se a gente não quisesse, ela ia oferecer outro valor e se não quisesse, todo jeito ia derrubar nossas casas. Só foi isso que ela falou. De acordo com os moradores, os funcionários da SEAB demarcaram cerca de 40 casas que ficam em quatro vias. Uma delas é esta daqui, a Travessa da Rua Surubim. As outras três são a Rua Floresta, a Rua Paulista e a Itapetim, que fica aqui em Peixinhos. E falaram que ia passar uma avenida e ia derrubar as casas, ia oferecer um valor. Só que não interessa. Minha mãe mora mais de 50 anos nessa casa, 53 anos nessa casa. É uma pessoa de 90 anos, hoje em dia está passando mal. E as casas são tudo legalizadas. Não era para fazer isso, porque esse projeto era para passar na depuradora. E hoje eles querem derrubar as nossas casas aqui. Andrea nasceu e foi criada num local com a família. Ela estava bem animada com a construção da própria casa em cima da residência da mãe. Mas precisou parar a obra. Estou com a sensação de impotência, assim, de você ver sua vida desmoronando. Porque a minha vida mesmo desmoronou. Eu estava construindo minha casa, ele chegar para a pessoa e dizer, não termine porque isso aí vai ser quebrado, é horrível. Minha mãe está lá, muito deprimente. Ela diz assim, eu só saio daqui para o cemitério. E hoje tem que chegar alguém e dizer assim, vai sair. Eu acho deprimente. Eu mesmo estou muito deprimida com isso. Edna Maria é outra moradora que está bem indignada com a notícia de que pode perder a casa. Eles entraram na minha casa, me deram, tiraram foto de tudo lá. E disse que vai vir uma mulher para dar um documento, fazer um cadastro, para dizer quanto vai pagar a gente nessas casas. Não vou sair da minha casa. Porque, como todo mundo sabe, eles dão um valor muito abaixo do valor da casa. Você não vai pagar um valor alto numa casa para receber uma quantia mínima. Que você não vai comprar o igual em lugar nenhum do mundo. Então, ninguém quer sair das suas casas. Dona Josefa tem 64 anos e chegou para morar aqui aos 14 com os pais. São anos de história que deixa a senhora emocionada. só em imaginar que pode perder a residência. Aí chega de repente, entra na casa da gente ligeira, de ver, de bolo. Eu nem esperava. Aí dizia, está marcado seu muro para vir derrubar, não sei o que. Derrubar, derrubar. E eu vou para onde? A casa da minha mãe, era do meu pai, da minha mãe. Morreu minha mãe, ficou meu pai. Depois morreu meu pai, ficou somente eu, meu filho, meu marido. Eu ainda lembro esse dos pés de mata ali, que foi da minha mãe. E quer derrubar a minha casa? Não, eu não sei não. A Companhia Estadual de Habitação e Obras informou que as quatro ruas do bairro de Peixinhos, em Olinda, que foram citadas na reportagem, Elas integram o projeto das unidades de esgotamento. E o trabalho prevê a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário de 35 ruas e construção de três estações elevatórias. A SEAB disse ainda que, nesse momento, as residências das ruas citadas estão sendo cadastradas por uma empresa terceirizada para avaliação de possível interesse de demolição para andamento do projeto. E após esse processo, as casas que interessarem a SEAB terão os proprietários contactados para negociação do imóvel. A Companhia diz também que o morador só sairá da sua residência após a conclusão da negociação. A Companhia diz também que o morador só irá ter muito estúpida, A Companhia diz também que o Morador só irá ter que ser o exterior, Obrigado.